Lion, tá, entendeu? Ei! Morreu, foi ali, chega já. Morreu. Que é, mulher? Eu não vendo cachorro. Não é propaganda, nossa, eu nunca vi de cachorro, criatura do inferno. Que é, mulher? Beijo pro Zanfas. Deixa ele dar mais cura, vidosa, e levar os quodos pra morte. Zanfas. Tequila mandou um beijo pra você e pediu pra você dar a calça. Ah, a tequila é de casa, viu? Ela pediu pra você dar a calça e não pode dirigir, beleza?